Olá, eu sou a Renata Vidalo e hoje eu quero dar uma dica para as madrinhas e mães dos noivos que vão usar uma clutch, mas não sabem como segurá-la. Vou mostrar como não usar e como deve usar. Colocar abaixo do braço torna a produção completamente deselegante. Não faça isso. Seja colocar abaixo ou na cintura, que segurando desta maneira também não funciona. Segurar na parte de cima da clutch é uma das formas corretas e muito elegantes de segurar uma clutch. Agora, se você quiser segurar aqui por baixo desta maneira, também funciona muito bem. Me contem aqui nos comentários qual foi a forma que você preferiu para segurar a sua clutch e siga-nos nas nossas redes sociais.